Fala Manoara, estou aqui na Avenida Cosme Ferreira, observe aí a movimentação para mostrar uma oportunidade para você. Venda ou locação? Observe aqui esse prédio comercial que está para venda ou locação. Tem a opção de vagas externas e internas também. Veja aí a movimentação da Avenida Cosme Ferreira. Chegando aqui logo na entrada, o prédio tem uma estrutura muito boa e atende diversos segmentos por conta da localização. Veja aí a estrutura, a localização muito boa. Aqui tem a possibilidade de fazer um acesso direto para trás, tá? Tem esse acesso. Aqui você pode fazer uma parte da empresa aqui, do seu negócio e aí somando essa lateral aqui também de vagas. Isso é opcional. Não sei se você vai querer para depósito, para armazém ou alguma coisa do tipo. O imóvel está cru, esperando aí a empresa que venha inserir, né? Implantar sua estrutura aqui neste ambiente para fazer a reforma necessária, de acordo com a necessidade da empresa. Tem alguns materiais aí, mas assim que seja alocado, esses materiais serão retirados daqui. Veja aí mais um ângulo e também dispõe de um nível superior, onde o mesmo tem um acesso aqui na lateral, né? Por esta escada, tá? Este é o acesso e olha aqui o espaço. São 1.700 metros quadrados, construído. Localização privilegiada, bem perto da Murano, rua principal, rua principal. É uma avenida. Aí nós temos o vidro, você pode fazer a sua fachada, bem interessante, né? E aí o cliente vai ter toda esta visibilidade, tanto de quem vem desse sentido, quanto do outro. Vamos lá mostrar mais um ângulo. O imóvel está cru e esperando a sua empresa. Então, avalie aí, entre em contato conosco e venha negociar. Negociamos para entregar o imóvel reformado ou para você reformar, dependendo do segmento, dependendo da negociação que for feita com os interessados. Então é isso, pessoal. Para melhores informações, você acessa aí o nosso WhatsApp. Ou via direct. Lembrando que este vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluno, financia o seu imóvel com segurança total. Valeu, abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí